Em primeiro lugar, o PT é um órgão do Foro de São Paulo, ele mesmo se deu essa identidade, ele fundou o Foro de São Paulo, onde se tomam decisões unanimemente aceitas por 200 partidos e cada um deles está obrigado a seguir, estão todos comprometidos com o Foro de São Paulo. Então, esta vinculação a uma organização estrangeira já torna o partido absolutamente ilegal. Em segundo lugar, nunca houve a menor investigação sobre o seguinte ponto, de onde sai o dinheiro do Foro de São Paulo, que custa uma fortuna. Eu sei, por exemplo, que a revista do Foro de São Paulo, América Libre, era feita por uma empresa da Espanha, chamada Nodo 50, que faz mais de duas mil publicações de esquerda pelo mundo, é um negócio monstruoso. Então, qual é exatamente essa vinculação? Quer dizer, uma segunda vinculação a um órgão estrangeiro. Em terceiro lugar, o Foro de São Paulo é um instrumento para que alguns governantes se reúnam e tomem decisões secretas. O próprio Lula confessou isso no discurso que ele fez no 15º aniversário do Foro de São Paulo. Então, se reunia ele, Hugo Chaves, Raul Castro, etc., e tomavam decisões de governo totalmente pelas costas do povo, do Congresso, etc., etc. Então, como é, nós estamos sendo governados por Raul Castro e agora o Maduro, sem que nos dê a mínima satisfação, então eles criaram uma espécie de governo latino-americano informal, e as decisões desse governo são aplicadas nos países sem poder esquecer de discutir. É evidente que é um processo golpista que já está aí implantado há muitos anos, sem contar o lado financeiro da coisa, porque é quase impossível, impossível, o Foro de São Paulo não se alimente de dinheiro do governo brasileiro por parte do PAN. Porque isso tudo custa muito caro. Você vê que o Foro de São Paulo tem, além das assembleias anuais, ele tem grupos de trabalho praticamente de 15 em 15 dias em várias capitais do mundo. Então, você transportar essa gente toda, botar em um hotel de cinco estrelas, alimentar os caras, custa muito dinheiro, as publicações também custam. Da onde está saindo esse dinheiro? É impossível, é uma coisa absurda que ninguém queira saber da onde sai isso. Então, uma auditoria no Foro de São Paulo, por si já bastaria para derrubar o PT. Eu acho que a existência do PT é absolutamente incompatível com a democracia, porque o PT se concebe a si mesmo nas linhas do António Gramsci como partido-estado. Quer dizer, um partido que vai se infiltrar em todos os órgãos da administração pública e privada, da mídia, da educação, etc, etc, e se tornar, como dizia António Gramsci, um poder onipresente e invisível. Portanto, ele não é um partido que está aí para concorrer lealmente com os outros, mas para assambarcar o Estado, fazer do Estado um órgão dele. Então, é claro que é um partido golpista. Eles vêm falando de golpe, por quê? Isso é coisa do comunista. Xinga-os do que você é, acusa-os do que você faz. O esquema do António Gramsci é 100% golpista, porque é uma coisa para você crescer em segredo, e assambarcar tudo sem que ninguém perceba. É claro que isso é um golpe. Não precisa nem pensar. E, finalmente, por que houve toda esta imensa corrupção no PT? É muito simples. O esquema do António Gramsci é o esquema de você tomar o Estado por dentro em segredo. Então, é evidente que o Estado já se transformou num órgão dele, e o Estado tem que alimentar o partido. É a coisa mais óbvia do mundo. Então, a corrupção não é uma exceção, não é uma traição, não é um desvio da linha. Ele é a própria linha. As pessoas que estudaram António Gramsci com alguma atenção, como, por exemplo, o falecido general, Sérgio Augusto da Vila Poutinho, entenderam isso. Na primeira, falei, isso é uma grande vigarice. O esquema do António Gramsci é todo, uma vasta enganação. Então, não se pode aceitar nenhum partido que pratique isso. Qualquer partido que esteja comprometido com o esquema Gramsciano, ele está aí para enganar os outros partidos, enganar a nação inteira. Isso quer dizer, este partido não pode existir. Então, o fechamento do PT é condição inicial, primária e sine qua non para qualquer debate democrático no Brasil. Você não pode fazer debate democrático com quem está escondendo as suas ações, agindo pelas suas costas. Aí é o antidebate. O debate tem que ser uma coisa franca, onde todos os programas dos partidos estejam à mostra. Agora, você confronta a propaganda do PT com as discussões internas que estão nas atas do PT. É uma conversa completamente diferente. Então, em público, é um discurso. Por dentro, é outro discurso completamente diferente. Então, é uma coisa totalmente desleal. Então, não podemos negociar com vigarista mais. Chega disso. Então, tem que fechar esse partido e caçar os direitos políticos dos seus líderes em caráter vitalício. Quer dizer, você sai e não volta nunca mais. Essa gente é um câncer. tem que ser extirpada da política nacional. Não precisa prender ninguém, não precisa botar ninguém na cadeia, não precisa bater ninguém. Mas, olha, cala a boca, você vai embora e você não entra mais.